Este é o Hotel Aldolf Astoria, aqui em Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde está ocorrendo a reunião do G4, grupo formado por Alemanha, Brasil, Japão e Índia. Os quatro países defendem a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Esta reforma já é uma proposta do Brasil há mais de 10 anos. Isso para refletir os novos tempos, a nova ordem mundial. Ontem, na sede das Nações Unidas, o Papa Francisco também apontou este tema como um tema essencial para ser discutido entre os líderes mundiais. A necessidade de mudar a composição do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é formado por Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia, e que tem o poder de aprovar ou vetar qualquer decisão das Nações Unidas. Estão reunidos, neste momento, a presidenta Dilma Rousseff, a chanceler alemã Angela Merkel, o primeiro-ministro do Japão, Shenzu Abe e o primeiro-ministro da Índia, Narandra Modi. A discussão é justamente essa, uma estratégia para dar novos passos no sentido de ampliar a composição do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Paulo La Salva, de Nova Iorque, nos Estados Unidos.